No próximo final de semana, dia 29 e 30 de abril, o programa Música 21 da UFSJ vai trazer a São João Del Rey, o duo Berenice e Eládio. E eu estou aqui com a Helenice, a Helenice que é coordenadora do programa. Seja bem-vinda, Helenice. Helenice, fala um pouco primeiro pra gente quem são, quem é a Berenice e quem é o Eládio. Nossa, eles são não apenas dois grandes artistas, mas dois grandes mestres, né? Berenice Menegale, pianista, quem é da área, conhece, formou e forma ainda porque ela está empenhadíssima ainda na Fundação de Educação Artística em Belo Horizonte, mas formou gerações e gerações de pianistas, de músicos aí que estão espalhados pelo mundo afora, né? E o Eládio da mesma forma, cantor e tem esse trabalho não apenas da voz cantada, mas da voz falada, né? Então ele, além de atuar como cantor, ele atua também várias vezes como narrador, declama poesias lindamente e a gente está recebendo esse duo de mestres, que é um privilégio, uma honra pra gente, né? E eles vão nos oferecer nesse fim de semana, no sábado, às 18 horas, num concerto lá no Centro Cultural UFSJ, Solar da Baronesa, onde haverá também, além de música de várias épocas, ele vai declamar poesias maravilhosas pra gente no programa. E no domingo de manhã, ele vai oferecer uma oficina de voz voltada para todos aqueles que usam a voz profissionalmente. Então ela é aberta a cantores, atores, professores, locutores, todos aqueles que precisam, que utilizam a voz profissionalmente no seu dia a dia. Então qualquer pessoa pode participar tanto da oficina quanto e assistir o concerto? Como sempre, né? Na programação do Música 21, é aberta ao público, a entrada é franca, o concerto às 18 horas, né? A entrada é franca e na oficina, no domingo de manhã, também a entrada é franca. Não é necessário qualquer tipo de inscrição, basta chegar e participar. Muito bom. E bem, então vocês esperam toda a comunidade lá? Com certeza. Vamos aproveitar, né? Quem tá aí de bobeira no feriado, pra aproveitar essa programação, né? Em parceria do programa com a Proex, que com certeza vai ser muito legal e a gente espera todo mundo lá. Muito obrigado, Elenice. Então fica aí a sugestão pro seu feriado. Adriano Moura para o Jornal Regional.